Era uma vez um senhor, seu Miguel, que tinha uma bicicletaria há 18 anos. Estava na informalidade e sofria com a fiscalização. Dinheiro emprestado no banco, nem pensar. Então ficou sabendo que o CIMP poderia ajudar na difícil tarefa de ser empresário dentro da formalidade. Foi ao CIMP e recebeu a orientação de abrir sua empresa, fazer suframa e pegar o cartão do BNDES. Com o CNPJ na mão, assim o fez. Como resultado, começou a comprar peças em São Paulo com descontos de 21% por estar na suframa. Pagava com o cartão BNDES com juros de até 0,81% ao mês. Hoje, ele tem, além de sua bicicletaria, mais 8 oficinas parceiras, pois adquire peças e distribui para todos eles. E assim, seu Miguel e seus parceiros viveram felizes para sempre.